Olá galera, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e vamos aqui continuar abrindo os pacotes alfa eu já abri os outros pacotes que eu tinha, quem viu o último vídeo aí nunca conseguiu o eco, caralho, nunca pensei que ia conseguir um operador os tampos armazen tem em comum, para o próximo, próximo, mais um agora eu vou abrir só para a carinha o óculos e o chapéuzinho olha só os mais loucos, corno, azul uma loucura, azul keep calm I'm breathing clear haha vai ser legal pistola a desert né, bonita assim, bem colorida né, tô ganhando só os itens mais coloridos mais colorido possível cinzento a Valkyrie, que não tem tem poucos agentes tem poucos agentes tem só os comuns, mais os dois acho que em comum o Fuse acho que tem mais um, acho que só tem mais contagens malucai o malucai acabou 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 vou botar o Só eu tenho? Nem sabia que eu tinha. Nem sabia que eu tinha não. Acho que todo mundo ganhou esse cara. Eu queria botar só o óculos, não vai dar. Tem splash muito grande assim. Acho que é mais tranquilo também de segurar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.